Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, leão? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo curtindo, comentando e compartilhando e corre também para conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Orhan e arroba irradiar-se, certo? Começando com o oráculo da magia das bruxas, vamos ver qual é a mensagem inicial aqui para vocês, qual é a mensagem para vocês essa semana. Pulou? Mudanças, uma carta que caiu também na nossa leitura de opções. Mudanças que diz o seguinte, Quando a mudança chegar de forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber adaptar a ela, se adaptar a ela. Então, essa é uma carta que vem falando sobre o desconforto de alguns processos que nós precisamos atravessar para a nossa própria evolução e para que a gente possa colocar os nossos pés e ter vivências que estão em um nível mais elevado de probabilidades e de consciência e de abundância. Então, Leão, é preciso que a gente atravesse um deserto, de que a gente atravesse, lide com algumas torres, com algumas catarses emocionais para que a gente cresça quanto ser humano e para que a gente consiga colocar as nossas mãos em projetos, em relações, em lugares que a gente não conseguiria se a gente não passasse por esses desertos, por essas torres ou por essas catarses. Então, não é sair da zona de conforto difícil. Dar um passo para além do que é habitual é muito difícil, dar aquele frio na barriga, lidar com o desconhecido, eu me sinto pisando em ovos, eu não sei o que fazer diante dessa relação, diante desse projeto, eu não sei o que fazer para além, dar um salto de fé, dar um salto no escuro, é complicado. Mas existem momentos que nós precisamos passar por isso. Então, vocês, leoninos e leoninas, estão aí recebendo um chamado da vida para que você passe por alguns desses obstáculos necessários para essa linha de chegada que tanto você quer. Ou seja, eu quero ter uma carreira profissional muito bem estabelecida, com muito reconhecimento, mas para que eu alcance esse nível, de repente eu tenho que fazer algumas movimentações agora que sejam extremamente desconfortáveis e que vão trazer um nível de inconstância para o meu dia a dia ou que vão me trazer essa... Sabe a tentativa e erro? Eu preciso tentar, eu só vou conseguir saber onde eu chego se eu for, né? Não tenho como ficar parado imaginando aonde eu posso chegar. Eu só vou saber onde eu posso chegar se eu estiver tentando ir. Então, essa carta das mudanças, ela fala sobre a nossa capacidade de ser resiliente. Alguns leoninos que assistiram a leitura de opções dessa semana podem ter justamente escolhido a opção que trouxe essa carta. Se você ainda não assistiu, te convido a assistir o nosso vídeo de opções que saiu aí na terça-feira dessa semana, ok? Então, abra-se para essas mudanças que vão te trazer um grau de evolução muito maior que está, de certa forma, associada a aprendizados que você precisa vivenciar, mas que exigem de você muita coragem, viu? Não é fácil, mas é possível. E a carta da luz. Não traga a escuridão do outro para você. Cada um tem seu tempo para encontrá-la. Nem todos estão dispostos a olhar para a mesma luz que você. Ou seja, gente te apedrejando, gente te apontando. Sempre vai ter na sua vida. Você indo ou não. Você fazendo o que você quer fazer ou não. Porque a luz, porque a consciência, ela é uma dedicação pessoal. Então, não é porque eu enxergo as coisas de uma determinada maneira que eu vou esperar isso diante de todas as outras pessoas. Agora, não é porque uma pessoa me atacou ou pode me atacar que eu também vou deixar de acreditar no meu potencial e nas mudanças que eu quero fazer. Da mesma forma que eu não vou deixar com que o limite do outro seja uma barreira no meu caminho, eu não posso permitir ou exigir do outro coisas que ele não tem para me oferecer. Porque são níveis diferentes de consciência, de percepção, de crenças. Então, você, Leonino, pode estar lidando com pessoas que têm um nível de consciência muito inferior ao seu. Não porque elas são piores que você, mas porque as buscas delas colocam elas diante de caminhos que são opostos, de repente, aos caminhos que você vem buscando. As verdades que você vem aí incorporando dentro de você. Então, respeite o tempo de cada pessoa, respeite os processos de cada pessoa, mas, sobretudo, nunca duvide da sua própria capacidade, da sua própria luz. É isso que essa carta vem falando. As suas buscas merecem ser honradas e elas exigem de você coragem. E é um passo que você tem que fazer por você, não pelos outros. Eu tomo essa decisão, eu faço essa escolha, porque eu quero ir por aqui. Se os outros vão me apontar, me julgar ou me apoiar, é uma decisão deles. Agora, com o meu nível de consciência, com o meu nível de entendimento, eu não posso deixar que a ignorância alheia me impeça de fazer os movimentos que eu quero. Ou eu não posso querer forçar alguém a estar ao meu lado e assumir e comprar as mesmas brigas que eu estou disposto a comprar. Então, é o reconhecer que eu estou pronto para fazer tal coisa, mas determinada pessoa que está do meu lado, um parceiro afetivo, um filho, não vai estar. No tempo dele, ele vai despertar, no tempo dela, ela vai despertar, vai entender, mas eu não posso ficar esperando essa pessoa acordar para que eu faça o meu movimento. Eu preciso ir agora. Eu não posso mais perder tempo. Se eu quiser viver esse novo horizonte de experiências, não dá mais para você deixar-se para depois, Leão, por conta de outras pessoas ou de circunstâncias que estão à sua volta. Porque eu vejo isso. De repente, Leão deixando algumas movimentações para depois porque está tentando manter situações que você sabe que mais cedo ou mais tarde vão ter que acabar ou vão ter que ser transformadas. O que mais para o signo de Leão? O carro se joga, né? vai com tudo. Uma movimentação necessária, uma movimentação mais fácil do que você cria aí na sua mente. A nossa mente, ela tem uma tendência muito grande de piorar ou de dificultar as coisas muito mais do que, de fato, aconteceria na realidade. Então, o carro, ele vem falando sobre escolhas difíceis, mas, sobretudo, você está no controle para onde é que você quer ir. Qual é a viagem que você deseja realizar? Eu estou dirigindo um carro, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Em qual velocidade eu posso ir? Sabe? Então, está na hora de você assumir as rédeas de um projeto, de uma movimentação aqui, ok? Para que você alcance esse objetivo que você tanto espera. E você já tem a bagagem necessária para fazer esse movimento. E olha aí, três de copas. Um movimento que vai te trazer muita celebração. E que tem tudo para dar muito certo, tá? Se você tiver foco e determinação. O que mais para o signo de leão? A morte. E um movimento que, de certa forma, coloca você diante de uma nova vida. A carta da morte, ela sempre vem falando sobre uma mudança que é da água para o vinho, né? Porque é algo muito profundo, é algo muito... que envolve várias camadas do próprio ser, que envolve muitas questões, que envolve tanta coisa, né? Quase que uma nova vida dentro da sua vida, leão. Tá? E essa porta está se abrindo para você e, de certa forma, sempre esteve aberta para você. Porque nós temos aqui um oito de espadas. Mas é como se você, por muito tempo, tivesse acreditado que não era possível. Então, essa porta sempre esteve ali, essa movimentação sempre esteve ali ao meu alcance, mas por muito tempo eu senti que eu não podia ir na direção disso. Oito de espadas. Eu senti que eu estava encurralada, eu senti que não tinha muito o que fazer a respeito. Mas agora eu estou vendo as coisas de um outro ângulo e estou, de fato, querendo muito me direcionar para esse caminho. ou pensando muito em fazer esse movimento. Embora eu ainda esteja preso diante de um contexto, diante de uma situação, eu vejo aqui a porta aberta para que você finalize esse processo e finalize essa questão aqui. De repente, uma relação ou um período que você veio se dedicando a algo e agora eu finalizo para que eu possa, de fato, abrir com todas as minhas forças essa outra porta que exige de mim essa capacidade de resiliência e de adaptação. Viu, leão? o que mais para o signo de leão? O eremita, dez de copas e os amantes. novamente um oito de espadas, tá vendo? Duas vezes um oito de espadas no fundo do oráculo. Isso aqui mostra o tanto que você se sente preso, né? Eu quero me libertar, mas eu não sei como fazer. Eu quero mudar essa circunstância na minha vida, eu quero ter um novo capítulo na minha vida pessoal, eu quero ter um novo capítulo na minha vida profissional, na minha vida afetiva, mas eu não sei como finalizar, eu não sei como sair daqui, eu não sei como me tirar daqui, eu sinto que eu tô muitas vezes de mãos atadas, eu de repente não sei por onde começar essa mudança toda, né? O oito de espadas, ele tá com tantas confusões mentais, ele tá com tantas travas mentais que ele não sabe muito bem, embora o caminho esteja aberto pra ele, ele não sabe muito bem como acessar esse poder, como acessar essa mudança, então por isso que vem aqui o Eremita, você precisa se ouvir mais, parar de ficar se distraindo com outras questões, ou parar de ficar se doando a coisas que não vão te trazer retorno nenhum, e tirar um tempo pra se entender, se ouvir, você tem as ferramentas pra fazer qualquer tipo de mudança na sua vida, você pode se tirar de qualquer tipo de lugar que tá te trazendo insatisfação, agora ouça-se, conecte-se com esse poder que é inato a você, ouça o que a sua alma, dez de copas, está ansiando pra você, qual é o seu propósito nesse mundo, qual é a sua ressonância, onde é que você se conecta, com o que é que você se conecta, sabe? Diante de tantos lugares do mundo, de tantos bilhões de pessoas no mundo, será que não tem um lugar e uma pessoa que vai te fazer mais feliz? Né? Então os amantes vêm trazendo uma escolha que eu faço com a minha alma, ainda mais com dez de copas, né? Eu preciso ouvir esse chamado espiritual, eu preciso me reconectar com o meu caminho do destino, sabe? E é uma decisão que só você pode tomar. É um passo que só você pode dar. Os amantes. o que mais para o signo de leão? O que mais sete de ouros? Dez de ouros, é, meu amigo. Meu amigo, minha amiga. Se você soubesse o quão lindo a vida pode ser para você, né? dez de copas, dez de ouros e três de copas. Nós temos aqui, de fato, uma grande satisfação para ser vivida por você. Uma grande conquista afetiva, uma grande conquista financeira. Eu vejo você vivendo um momento de plena felicidade com você mesmo, com as suas atitudes, com os seus processos. Mas antes disso, eu preciso repensar sete de ouros. eu preciso repensar a minha vida, a minha relação, o meu trabalho até aqui. Grandes coisas estão reservadas para mim, sabe? Mas como é que eu me aproximo delas? Como é que eu me coloco mais próximo dessas experiências que eu tanto anseio por viver e que já estão disponíveis? Sete de ouros? repense, reavalie, mude a sua própria rota, tenha paciência consigo mesmo. É um movimento que é feito com muita cautela ao mesmo tempo, o sete de ouros. Ele vem trazendo assim, um movimento acertado, mas que envolve muito planejamento para que eu atinja esse nível aqui de satisfação em todos os níveis, de estabilidade. Aqui é uma grande estabilidade, tanto financeira quanto afetiva, quanto emocional. Mais uma para a Leão, por favor. Eu tinha certeza absoluta que ia cair de novo. oito de espadas. Três vezes o oito de espadas, ou seja, o meu maior inimigo é o meu próprio pensamento, é a minha própria mente. Enquanto eu não conseguir vencer alguns pensamentos de crenças, de educação, de medos, né, de crenças no Deus punidor, se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Ai, não é certo fazer isso. Algumas questões de moralidade, né? É certo ou não ir por esse caminho? Sabe? Então, oito de espadas, ele se perde muito dentro da própria cabeça. Ele se convence que ele não pode. Ele se convence que ele não está pronto. e é um peso que você precisa tirar dos seus ombros, dez de espadas. O fim de uma jornada muito dolorosa e exaustiva para leão. Para o início de uma jornada de muita realização em todos os âmbitos. Mas que exige de você essa disponibilidade de assumir riscos e de dar a cara tapa. eu preciso dar a cara tapa, confiando na força da minha alma e do meu propósito e da minha verdade para me direcionar para essa nova vida, seja ela afetiva, pessoal ou profissional. Certo, Leão? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.